Fragmento do livro A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio Oh, sim, as ruas têm alma. Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, esplenéticas, esnobes, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes que ficam sem pinga de sangue. Vende a rua do ouvidor? É a fanfarronada em pessoa, exagerando, mentindo, tomando parte em tudo, mas desertando, correndo os taipais das montras, mas leve sombra de perigo. Esse beco, inferno de pose, de vaidade, de inveja, tem a especialidade da bravata. E fatalmente o oposicionista criou o boato, o dir-se aterrador e o fecha-fecha prudente. Começou por chamar-se desvio do mar. Por ela continua a passar para todos os desvios muita gente boa. No tempo em que os seus melhores prédios se alugavam modestamente por 10 mil réis, era a rua do Gadelha. Podia ser ainda hoje a rua dos Gadelhas, atendendo ao número prodigioso de poetas nefelibatas que a infestam de cabelos e de versos. Um dia resolveu chamar-se do ouvidor sem que o senado da Câmara fosse ouvido. Chamou-se como calúnia e elogia, como insulta e aplaude, porque era preciso denominar o lugar em que todos falam de lugar do que houve. E parece que cada nome usado foi como antecipação moral de um dos aspectos atuais dessa irresponsável artéria da futilidade. Fragmentos do livro A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio.